Já se foi a época em que aqueles carros populares com motor 1.0, 1 litro, andavam se arrastando por aí com potências de 60, 70 cavalos e olhe lá. Mas tantas foram as inovações tecnológicas que a cilindrada 1.0 não quer dizer mais nada, pois os novos motores 1 litro consomem muito menos e têm potências superiores a 100 cavalos. O novo Volkswagen Polo, por exemplo, chega a 128 cavalos. Mas aí se percebeu uma reação do consumidor perguntando, eu vou pagar 60, 70 mil num carro com motorzinho 1 litro? O que fez a Volkswagen? No lançamento do Polo, ela mudou a identificação lá na tampa traseira. Nada de 1.0, 1.3 ou 1.5. O Polo com motor 1.0 é identificado como 200 TSI, referente ao bom torque do motor de 200 Nm. Então, o Polo 1.0 TSI eu não quero, mas 200 TSI aí sim vale a pena.